Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, esse tipo de vídeo não é o que vocês esperavam? Esse vídeo se trata de um assunto que está sendo questionado pelas redes sociais, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o jogo Paul foi removido da Play Store, sem motivo nenhum, e várias pessoas estão pesquisando a respeito disso, inclusive eu, pelo que eu vi, poderia ter exatamente duas teorias que as pessoas criaram, a primeira teoria pode ser que jogo tenha sido removido para fazer algumas atualizações ou updates no game, A segunda teoria pode ser que tenha ocorrido uma treta no desenvolvimento do jogo, pelo que eu sei é só isso, mas depois de um tempo o jogo voltou para a Play Store, só que foi removido de novo, sinceramente eu não sei o que está acontecendo, mas se o Paul realmente sair da Play Store, infelizmente é um adeus, e também foi um dos primeiros jogos que eu joguei no celular, Mas é isso, espero que vocês tenham no canal e ativem o sininho das notificações, porque tem vídeos diários quase todos os dias, e bugou essa merda desse áudio, mas antes de acabar esse vídeo, só quero dizer que chegamos a mil visualizações no canal, estou muito alegre, espero que a gente consiga bater umas outras metas aqui no canal, mas é isso, falou de tudo.